Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E estamos aqui no último vídeo da Maratona de Horror em Outubro. Gente, eu nem acredito que chegamos no final dessa maratona com vídeos todos os dias do mês, e eu tô tão feliz que esse vídeo aqui tá saindo como conteúdo extra no vídeo de hoje, pra gente fechar esse Halloween com chave de ouro. Hoje eu trouxe uma lista de cenas macabras de filmes de terror nas quais você precisa enxergar bem pra conseguir ver alguma entidade escondida. E olha, montar essa lista me deu uns calafrios porque algumas das cenas que eu trouxe aqui hoje até são mais famosas pela internet, muita gente fala que tal entidade tá ali olhando outro personagem por trás dele, mas tem algumas que eu nunca tinha reparado e em filmes que eu já tinha assistido mais de uma vez. Então apaga suas luzes aí e já acende uma vela. Sem mais delongas, bora lá então. Antes de mais nada, pra um vídeo onde eu preciso enxergar bem, é claro que eu ia precisar de óculos. E como os meus óculos já estavam meio velhos, eu tô super feliz que eu ganhei um presente de Halloween da ótica retrô. Então vocês já tratem de agradecer aí a ótica retrô, porque vocês estão ganhando conteúdo extra nessa maratona, porque eles estão nessa parceria firmes aqui comigo patrocinando esse vídeo. E saca só gente, o estilo desse óculos aqui. Ao mesmo tempo que ele tem o preto, neutro que eu gosto, ele tem a cor branca aqui nessas pontas, e tem esses detalhes com a pintura meio rachada, que traz uma vibe completamente Jack Skellington, que é pra eu ficar me sentindo o próprio rei do Halloween. E esse óculos aqui é só um dos modelos da marca premium da ótica retrô, que é a marca Kanoa, de acetato puro, super resistente, com modelos diferentões, com cores vibrantes, mas também, é claro, com modelos mais discretos pra quem às vezes não quer chamar a atenção. E cambada, a proposta da ótica retrô é extremamente aconchegante, porque, saca só, eles são uma ótica em Santa Catarina, mas você consegue atendimento online com eles de qualquer lugar do país. E é um atendimento completamente personalizado. Além desse modelo de óculos que eles escolheram pra mim com essa temática de Halloween, eles ainda me convidaram pra conhecer a experiência total de fazer um óculos com eles. Então, assim como todos os clientes da ótica, eu tive um atendimento por videochamada onde eles foram super atenciosos comigo, analisaram o formato do meu rosto, e me fizeram várias perguntas sobre qual a imagem que eu quero passar pros outros quando eu tiver usando óculos. E juntos, a gente chegou num modelo de óculos ideal pra mim que tá em fabricação e deve chegar nos próximos dias. Então não deixa de seguir o perfil deles nas redes sociais, porque assim que o meu par de óculos novo chegar, eu vou postar nos stories e mandar pra eles repostarem no perfil da ótica. E aproveitem pra conhecer lá na página deles todos os outros modelos incríveis que eles têm e garantir o seu atendimento personalizado, seja presencial, direto na loja, ou seja à distância de forma online. O link tá bem aqui na descrição do vídeo. E bom, agora que eu já tô de óculos, dá pra eu enxergar melhor a cena desse filme de terror, que é um dos meus prediletos na vida, sobre o qual eu já falei dezenas de vezes aqui no canal, já fiz vídeos sobre, e ainda assim eu nunca tinha enxergado esses personagens escondidos observando a família principal. Eu tô falando de Hereditário, filme de 2018, no qual a gente acompanha a família da Anne tendo que lidar com as consequências da morte da mãe dela, e pra falar dessa cena eu vou entregar spoilers do filme, então se você nunca assistiu e não quer pegar esses spoilers, pula o vídeo pra essa minutagem aqui na tela. Quem já assistiu deve lembrar que nós temos um culto que era liderado pela avó da família que manipula todos os personagens ao longo do filme, na intenção de conseguir decapitar o corpo da filha mais nova, Charlie, que era a encarnação do demônio Paimon, e depois transferir esse demônio pro filho mais velho, que era o Peter. E a maioria de vocês devem lembrar que existem várias cenas nesse filme com detalhes mostrando que os membros desse culto estão de olho naquela família desde o início do filme no velório da avó. Algumas dessas cenas inclusive eu já falei aqui no canal em outros vídeos, como o símbolo deixado no poste quando o Peter tá indo com a sua irmã pra festa, que é o sigilo do Paimon mostrando que o culto já tinha marcado aquele poste predestinando o acidente que iria decepar a garota. E por volta dos 23 minutos iniciais do filme, tem aquela cena em que o Peter tá fumando no quarto dele, ele recebe uma mensagem de um colega falando da festa do dia seguinte, e aí a gente tem uma cena em que a câmera se afasta da janela do quarto dele, e a gente vê ele fumando de longe. Nessa cena no canto da tela dá pra gente ver que tem alguém ali de fora respirando naquela noite fria, porque a gente vê a fumacinha saindo da boca da pessoa. Ou seja, algum membro do culto já estava observando o garoto desde aquele momento, porque ele ir pra festa já era parte do plano deles. Mas enfim, a cena em questão que eu nunca tinha reparado acontece por volta de 1 hora e 46 minutos do filme, pouco antes daquele clímax final começar a rolar dentro da casa. A gente tem uma tomada super inocente da casa vista de longe, primeiro durante o dia, e depois no segundo seguinte, quando tudo escurece assim que a noite cai. E eu nunca tinha reparado nesse detalhe sinistro que aparece ao redor da casa quando a imagem passa do dia pra noite. Sim, os membros do culto estão todos ali, pelados ao redor da casa, completamente imóveis. Eu fiquei incrédulo quando descobri que essa galera tava ali e eu nunca tinha percebido, mesmo já tendo assistido esse filme um monte de vezes. Me conta aí se vocês já tinham percebido isso. A próxima entidade que você pode ou não ter deixado passar despercebida em uma das cenas é do filme Corrente do Mal de 2014, que acompanha a jovem Jay tentando sobreviver a uma maldição que foi transmitida sexualmente pra ela. Novamente pra falar desse filme aqui, eu vou entregar spoilers, e vamos deixar combinado aqui já que a cada filme que eu for falar, a minha querida irmã editora Sabrina vai deixar na tela a minutagem na da qual os spoilers sobre esse filme terminam, porque aí vocês podem pular essa parte do vídeo caso queiram evitar as informações sobre o filme. A entidade de Corrente do Mal é considerada por muitos como um vilão extremamente macabro, porque ela pode assumir a aparência de qualquer pessoa e também traz aquela ideia de que ela vai te perseguir no seu passo lento, sem nunca parar de caminhar, e por isso você pode fugir e correr o quanto for que alguma hora ela vai te alcançar pra te matar. E nas partes finais do filme a gente tem um confronto com a criatura, no qual a Jay e os jovens conseguem aparentemente matar a entidade na piscina, que fica cheia de um sangue visível pra Jay, dando a entender que esse ser pode ter morrido. Mas como resta essa dúvida, eles prosseguem com um plano no qual a Jay faz sexo com seu amigo Paul, e ele depois sai de carro pra transmitir essa maldição pra uma garota de programa. Mas nunca é revelado pra gente se ele teve coragem de seguir em frente com essa ideia ou não. E a cena final, que mostra o casal tranquilamente caminhando na calçada, até dá a entender que tá tudo bem, que eles estão seguros. Porém, se você analisar com atenção a cena, você percebe que lá atrás deles tem um homem caminhando na direção deles lentamente. Só que não apenas isso, se você voltar alguns segundos na cena, você vai ver que esse homem não tava lá antes. E que assim que a câmera muda, ele aparece lá do mais completo nada. O filme termina sem revelar pra gente se aquilo lá era só um vizinho caminhando, ou se era a entidade. E a maioria das pessoas nem repara nessa aparição nessa última cena. Mas com ele aparecendo do nada assim, de um frame pro outro, dá muito a sensação de que é a criatura maldita que continua na sua perseguição. O próximo filme da lista é um terror nacional, que quem acompanha o canal já me viu panfletando ele aqui por diversas vezes. E afinal, gente, como é que eu poderia encerrar a maratona de horror nesse mês de outubro sem ter panfletado nenhuma vez o meu querido Quando Eu Era Vivo? Nesse filme de 2014, a gente acompanha o Júnior voltando pro apartamento do seu pai depois de ter se divorciado, e dividindo o novo imóvel com o seu pai, e uma jovem universitária que atualmente aluga um dos quartos. E falando do filme com spoilers, ao longo da história, o Júnior reencontra vários pertences antigos da sua mãe que revelam pra ele que a mãe era adoradora de alguma entidade maligna, e que ela prometeu a sua alma e a do seu irmão a essa entidade. E o filme inteiro gera na gente essa sensação de que no passado, quando o Júnior e o seu irmão eram crianças, eles e a sua mãe enxergavam e ouviam coisas que nós, espectadores, nunca chegamos a ver na tela. Uma das gravações de vídeo antiga mais bizarra que o Júnior encontra é a da mãe deles atraindo os dois em silêncio até a porta da dispensa, pedindo que eles não façam barulho, e mostrando pra eles que tem alguma coisa ali dentro olhando e conversando com ela. E tem várias cenas desse filme onde é importante enxergar alguns detalhes no fundo. Primeiro, tem algumas das cenas que retratam memórias desses dois meninos onde eles agiam de forma bem esquisita, como a cena por volta dos 9 minutos de filme onde eles se sendam na mesa e ficam colocando um pó branco efervescente dentro de um líquido, ou a cena por volta dos 19 minutos onde eles estão na mesa da cozinha partindo algo imaginário. Essas duas cenas são tão bizarras que tem gente que assiste e acaba nem percebendo a figura feminina vestida de preto que fica imóvel no fundo da cena, na primeira cena com o rosto tampado, na segunda de costas no canto da geladeira. Essa personagem parece muito ser a mãe deles, mas ela tá ali de um jeito tão imóvel e esquisito que a gente fica se perguntando se seria a mãe deles antes ou depois de morrer. Porque na primeira cena do filme já é revelado que a mãe faleceu quando eles ainda eram bem novos. Agora, apesar dessa aparição do possível fantasma da mãe chegar a ser vista por nós, o suposto demônio em si que ela cultuava a gente nunca chega a ver. Mas o filme deixa pistas o tempo todo, mostrando que esse demônio seria capaz de influenciar as pessoas através de alguns arquétipos que nós conhecemos de lendas populares brasileiras dos anos 80 e 90. Por exemplo, em várias das cenas, inclusive no ritual maligno feito no final do filme, nós temos a presença do boneco do fofão. Além disso, a forma como a entidade consegue dominar a mente da Bruna, que é a personagem interpretada pela Sandy, é fazendo com que ela escute um disco girando ao contrário. Mas uma das cenas mais sutis na minha opinião, que é daquele tipo que se você piscar perdeu, é a forma como a mente do protagonista, Junior, já começa a ficar meio perturbada no momento em que ele tá assistindo um programa infantil. O palhaço canta uma música ensinando as crianças a fazerem o bonequinho de papel, e ele canta um verso onde a legenda na TV diz faça seu desenho com caneta ou pincel. Só que se você perceber, ele faz um sinal que a gente pode associar a dois chifres quando ele canta a palavra caneta. E aí se você prestar atenção na voz dele, você percebe que na verdade ele tá cantando a palavra capeta. E se você percebe isso e reassiste essa cena, prestando mais atenção no que a voz desse palhaço tá dizendo no fundo, enquanto o Junior tá mexendo na sua mala, fazendo outras coisas, você escuta o palhaço dizendo que o seu nome é Pazuzu, e ele vai ensinar as crianças que se sentem sozinhas a inventar o seu top amigo pra que elas possam brincar. Continuando a lista, vamos falar de outro demônio que também fica dando sinais ao longo do filme antes de dar as caras. Em Invocação do Mal 2, nós acompanhamos o casal Ed e Lorraine Roran sendo chamados pra investigar o caso que ficaria conhecido como o Poltergeist de Enfield, ajudando uma família na Inglaterra. Quem já assistiu o filme sabe que ao longo da investigação, eles acabam descobrindo que por trás de toda essa fundação, na verdade havia um demônio que assumia a forma de futeira pra ter uma aparência que atacasse a fé de pessoas como a Lorraine. E descobrem também que pra derrotar esse demônio era necessário saber o nome dele, que só no final do filme a Lorraine descobre que é Valak. Porém, se a gente testar a atenção ao longo do filme, a energia demoníaca do Valak já vinha se manifestando visualmente mostrando o nome dele em cenas escondidas. Ou talvez não fosse a energia dele, talvez fosse uma energia divina tentando ajudar o casal Lorraine mostrando pra eles o nome da entidade. Afinal, é nesse mesmo filme que o Ed repete várias vezes que as visões da Lorraine são um dom de Deus. Então é isso eu acho, a entidade nesse tópico aqui da lista que temos que prestar atenção pra enxergar é ninguém mais ninguém menos que Deus. Primeiro então, por volta dos 33 minutos de filme, assim que o Ed acabou de mostrar pra Lorraine a entidade que ele se pintou no seu quadro depois de vê-la numa visão, a Lorraine vai pra cozinha, senta na mesa, e ao lado dela, na parede, tá escrito a palavra Valak. Depois disso, na cena por volta dos 43 minutos de filme, a Lorraine tá sentada ao lado de uma estante de livros, e nessa estante tem letras que formam a palavra Valak, mas além disso, a filha do casal tá brincando na mesa fazendo pulseiras, e uma das pulseiras com letrinhas também acabou formando a palavra Valak. E isso acontece justamente na cena em que, logo depois, a menina tem a visão da Freira Demônio e mostra a entidade pra sua mãe no corredor. Acontece que, aparentemente, muito antes do casal Lorraine entrar no caso, Deus já estava tentando revelar o nome de Valak pra outros personagens que precisaram enfrentar esse demônio. Porque lá no filme A Freira, ele aparece várias vezes pra personagem Irmã Irene. Primeiro, logo no início do filme, quando ela tá na sala de aula, assim que a Freira que tava conversando com ela dá as costas pra sair da sala, a gente consegue ver o nome Valak escrito ao contrário no menor dos quadros atrás dela. Alguns momentos antes dessa cena, a gente vê as crianças brincando no playground, e o nome Valak está escrito em uma das gangorras. E logo depois que ela parte com o Padre Burke, tem uma cena em que eles botam as malas deles no caminhão, e na placa desse caminhão está escrito Valak também. E até mesmo no filme A Freira 2, o nome do Valak também aparece pra Irmã Irene numa de suas visões de forma bem sutil, mas solvetrada. Sabem aquela visão que ela tem onde ela segue aquele garoto nas vielas escuras da cidade até terminar diante da banca de revistas? Quando ela entra no primeiro corredor escuro, ao lado dela na parede aparece a letra V, e a partir disso nas cenas seguintes ela passa pela letra A, a letra L, a letra A de novo e a letra K. Mas é claro que as cenas estão tão escuras que ela não enxerga, então a Irmã Irene não conseguiu o nome do demônio e precisou ir em busca de algo mais forte. Agora eu quero falar com vocês de uma série, uma das minhas queridinhas do Michael Fennigan, A Maldição da Mansão Bly. Na verdade, assim, desde a sua primeira série na Netflix, que foi A Maldição da Residência Hill, vocês devem lembrar que o diretor já gostava de esconder fantasmas no fundo das cenas, não é? Mas eu escolhi não colocar A Maldição da Residência Hill aqui nessa lista, porque os fantasmas de lá são muitos, mas são meio aleatórios, eles não são especificados. Já em A Maldição da Mansão Bly, a gente descobre um pouquinho mais especificamente quem são os fantasmas que aparecem certamente nas cenas. Nessa história da série nós acompanhamos a Dani, que vai trabalhar como au pair desse casal de irmãos ali naquela mansão. E existe um recurso interessante na série, que é a casa de bonecas da garotinha fora, que ela ganhou do seu tio, e que basicamente ela usou pra catalogar todos os fantasmas que ela conseguiu identificar dentro daquela casa. Alguns desses fantasmas que estão representados ali na casinha dela como bonecos são de personagens com o mais destaque na série, como os fantasmas do Peter Quint e da senhorita Jessel, que aparecem de forma perfeitamente visível em várias cenas. Mas tem outros fantasmas ali que você só consegue enxergar se você for muito atencioso. Primeiro tinha um bonequinho ali na casinha que representava o espírito do médico da peste, que foi um doutor que foi morto pela personagem Viola, que era a Mulher do Lago, lá na época da epidemia. Esse médico é o fantasma que mais aparece escondido por trás das cenas, escondido atrás dos corredores, refletido nos espelhos, perto das escadas, em quase todos os episódios dessa temporada. Tem também na casinha um bonequinho representando o garoto de camisola com rosto de boneco, que foi uma vítima que a Viola, a Mulher do Lago, matou acreditando que era a filha dela, e que depois esse fantasma ganhou esse rosto de boneco macabro. Ele aparece várias vezes no fundo de corredores, na cozinha e no meio das sombras em lugares escondidos. O terceiro boneco presente na casinha é o do Vigário, que foi um paroco chamado pra exorcizar o fantasma da Viola no passado e que acabou sendo morto por ela, e que também pode ser visto em algumas cenas escondido em alguns dos cômodos. Além dele, tem também o boneco de um soldado. Nós não sabemos quando exatamente esse soldado morreu, mas em um dos episódios, o tio dos órfãos tá tentando tranquilizar afora e diz pra ela que quando ele tinha a idade dela, ele tinha um amigo imaginário ali na mansão que era um soldado, e que ele tinha muito medo dele, até que lhe deu um nome e uma história. Bom, esse soldado aparece atrás das cenas de vários personagens, podendo ser notado em vários episódios. E tem inclusive uma cena de arrepiar no sexto episódio, quando a Dany corre atrás da flora subindo até o sótão, onde se você observar bem, você enxerga tanto o fantasma do soldado quanto o fantasma do Vigário parados ali, olhando pra ela. E apesar de muita gente assistir a série inteira sem nunca reparar nessas aparições, é muito massa saber que esses espíritos estão escondidos ali e que cada um deles é representado por um bonequinho da flora. A próxima entidade da lista é uma criatura transformista, então é muito fácil que ela se disfarça no meio das cenas. Se você é inscrito aqui no canal, esse ser dispensa nas apresentações. A Coisa, também conhecido como Pennywise, do filme Itchacoisa, baseado na obra de Stephen King. Nesse primeiro filme, lançado em 2017, nós acompanhamos os garotos que se identificam como Clube dos Losers, tentando investigar o desaparecimento de várias crianças pela cidade e descobrindo que esse misterioso ser, que assume a forma de um palhaço pra assustá-los, é o responsável por tudo. E além de todas as cenas em que ele aparece de forma explícita e escandalosa pra causar medo nos personagens, tem também algumas nas quais ele dá as caras de formas um tanto inusitadas. Por volta dos 40 minutos do filme, quando eles estão tratando das feridas do Ben, é possível ver o rosto do Pennywise observando os garotos na parede. Poderia ser só uma pichação se não fosse o fato de que essa pintura não está lá no início da cena, e depois ela aparece magicamente na parede. Ou seja, aquele ali realmente era o Pennywise observando os Losers. Mas pra mim, a aparição mais medonha dele é aquela que acontece na biblioteca. Quando Ben está fazendo suas pesquisas sobre a cidade de Derry, e assim que ele olha pra uma das fotos que mostra as crianças numa caça aos ovos, lá atrás dessas crianças, no canto da foto, é possível ver a foto borrada do Pennywise. Acontece que o Ben nem se dá conta de que o Pennywise está disfarçado ali na biblioteca olhando pra ele, porque de repente uma velhinha se vira pro garoto e começa a encará-lo de forma macabra, sorrindo pra ele de longe por vários segundos. Sem que a cena foque no rosto dela até o momento em que ele fecha o livro, sendo que logo depois ele vai ser atraído por um balão vermelho até chegar na cena em que o Pennywise realmente o persegue. E por fim, bora citar novamente o diretor James Wan aqui nessa lista, porque ele é responsável não apenas pela franquia Invocação do Mal, mas também pela franquia Sobrenatural. E no primeiro filme dessa saga, lançado em 2010, a gente acompanha o casal Josh e René Lambert, que se mudou recentemente pra uma nova casa com seus filhos e começam a sentir que eles estão sendo assombrados por alguma entidade, principalmente quando um dos seus filhos entra em coma. Ao longo do filme, eles chegam a mudar de casa, e lá nessa casa nova, uma das cenas mais lembradas pelos fãs é de quando a René vê pela janela o fantasma de uma criança com trajes de época dançando e corre pra dentro de casa, mas quando ela chega lá, o fantasma sumiu. Acontece que pouco antes dessa cena, se você prestar atenção, você consegue enxergar o fantasma desse garotinho. Ele tá de costas com o rosto virado pra parede, assim que ela sai de um dos cômodos e coloca uma roupa suja no cesto. Se ela tivesse olhado pro lado e prestado atenção, talvez tivesse conseguido antecipar o susto apenas, porque ia ser tão bizarro quanto encontrar um menino dançando no meio da sala. Essa é uma das aparições mais rápidas aqui da lista, mas ao mesmo tempo uma das mais macabras, porque ver esse garotinho correndo pela casa depois e atraindo ela é extremamente bizarro. Bom pessoal, é isso, não esqueçam de deixar as considerações aí nos comentários e conheçam o trabalho da ótica retrô, que vale muito a pena. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!